Completamente apaixonado Eu entrei num salão para dançar Eu estava curtindo uma fossa Precisava alguém para amar O salão estava repleto A orquestra começava a tocar Uma linda música lenta Que deixou-me mais apaixonado Sobre a luz florescente eu via A mulher que eu mais queria Dançando com outro de rosto colado Nesta hora perdi a memória E cheguei a chorar de tristeza Eu não pude me controlar E até dei um chute na mesa Nesta noite me embriaguei Não pude esconder meu fracasso O meu corpo quase desmaiou Ao vê-la feliz em outros braços E assim a noite passou Que o baile já estava no fim Pra aumentar mais o meu sofrimento O coral da orquestra cantava Com a linda estroce dizendo assim Ai 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 Está chegando a hora O baile está terminando Meu bem Nós temos que ir embora Ai 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 Está chegando a hora O bairro está terminando, meu bem Nós temos que ir embora Ai, 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 ai Está chegando a hora O bairro está terminando, meu bem